Para seguir catimbando, olha onde estamos, de volta e finalmente dessa vez para um jogo do Grêmio depois de mais de um mês com essa pausa da Copa América. A gente fez o especial da Copa América, é só clicar no primeiro link aqui da descrição ou no card que está aparecendo aqui em cima, que vocês vão ver os melhores momentos de todos os jogos da Copa América. Eu vim nos cinco jogos aqui na arena e está os melhores momentos nesse vídeo. Mas hoje Grêmio Bahia, quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida. O jogo é 7h15 e eu cheguei agora na arena e já liguei a câmera para gravar para vocês. Agora é quase 6h, então tem uma hora ainda para nós curtir um pré-jogo, clássico aquele lá. E hoje o Grêmio precisa de um resultado para começar e arrancar bem, continuar essa jornada em rumo do Ex, o Grêmio que é pentacampeão da Copa do Brasil. Respeitem as nossas histórias e hoje, tomara que essa história entre em campo e que o Grêmio consiga um bom resultado. E além do vlog habitual aqui para o canal, eu fui convidado pela Copa Continental do Brasil a ser o representante oficial do Grêmio nessa competição. Outros youtubers, influencers e digital influencers, do jeito que vocês quiserem chamar, de cada time que está na competição também foram convidados e vai ter um conteúdo exclusivo de cada time e o conteúdo exclusivo da Copa Continental do Brasil oficial do Grêmio. vocês vão ver aqui com essa câmera, com essa pessoa, com esse estádio e só vamos. Vim com o Henrique, com o irmão dele, o Guilherme e com o meu tio Bal. Eles estão ali na fila da Isa para pegar aquela Heinekenzinha para nós. Vou chegar ali agora, deixei eles na fila para gravar essa abertura para vocês lá. E cara, que saudade que eu estava disso aqui. A cegar. A cegar? Começamos bem. Era disso que eu estava com saudade. Vai, vai. Vamos, Copa do Brasil. Copa do Brasil é Grêmio. Copa Continental do Brasil. Copa Continental do Brasil é Grêmio. A cegar é Grêmio. Vestipalha é Grêmio. Eu vou de novo, meu. Aquele cara é Grêmio? Mais ou menos. Parece. Parece, né? Como é que parecia o Camininho? Eu não, mano. Não precisa dar de tatuagem não. O Henrique está fazendo as vontades. Não dá problema. Eu estou até vendo, porque é o seguinte, eu já cheguei no... Eu cheguei agora na arena, falta uma hora e meia para o jogo. Uma hora e quinze, mais ou menos. E é a minha primeira gelada. Só que aqui, ó, já está. E daí eles estão no nível acelerado, acima de mim. Chegamos duas horas da tarde. É isso. Para a Copa Continental do Brasil. E aí ele vai gravar os negócios e vai receber... Eu só vou receber amanhã a notificação. Ah, ô meu, corta aquela parte que eu falei tal coisa, não sei o quê. É sempre assim, é sempre assim. E não é só o crescimento do mundo. Tá, mas a Seguá é Grêmio. Não, não, vamos tentar de novo. Tá, vamos tentar de novo. Eu sei que vai, 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 vai. Ah, viu, senão vai pegar a monetização do vídeo da música. Já era, já era, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vai dar, vai dar. Não dá, meu, não vai dar, velho. Olá, amigos da Copa Continental do Brasil. Vocês têm que saber que Copa do Brasil é Grêmio. A Seguá é Grêmio. Vestifalen é Grêmio. Frederico Vestifalen é Grêmio. Tudo é Grêmio. Dali Grêmio. Oi, amigos. Oi, amigos da Copa Continental do Brasil. Hoje vocês vão curtir um gol do Luan e um gol do Everton pra matar. 2 a 0 Grêmio. Copa, como é que é o nome da Copa? Continental do Brasil. Eduardo e? Leonardo. Aí, ó, Eduardo e Leonardo é nome de dupla sertaneja, hein? Quero lhe mandar um salve aí, ó. Salve. Hoje vai ser 2 a 0, hein? 2 a 0? Tô apostando no 3, hein? Tô no 3 a 0 também. E o Luan hoje vai se consagrar, só cuida. Valeu, gurizada. Tamo junto. Cara, é muito mito por metro quadrado. Olá. Éder. Tranquilinho. Boa. Dunker. E cadê o Chico que tava aqui? Tá gravando? Não tá piscando a luzinha vermelha aqui. Ah, eu tirei essas porra vermelha, né, meu? Ah, meu. Vermelho tá sem a luz vermelha. Tem que tirar mesmo. Não, tem que tirar. Tem que chamar de Copa Continental do Brasil. Não é mais Copa do Brasil. Vai, vou esperar tu mastigar com a câmera na tua cara. Porque é assim que tu gosta, né? Da nocheira. Ó. Copa o quê? Continental do Brasil. É o cu. Mas aqui, ó. O tio Balto aqui, ó. Deixa eu te contar. Veio uns caras ali de Teotônio, senhor. Aham, vai ter nascido. 60 anos, não sei. Talvez ele vai ver o vídeo e vai ter menos e vai pegar mal. Mas enfim, ele parecia ter mais ou menos a cidade. E ele falando assim, pra mim e pro Dunker, né? Ah, não parem de fazer o que vocês fazem. Porque pra quem é do interior, isso é muito bom. Porque não tem condição de chegar na areta. Eu fico pensando assim, bah, hoje eu saí duas horas mais cedo do serviço. Mas em 15 minutos eu tava na areta. E eles tem que andar tipo 100 e pouco km pra ir, 100 e pouco pra voltar. Tu moronho pelota, sabe, né? Como é que é isso? 270 km que a gente andava, só pra vir curtir o jogo lá. Chegava de madrugada. E não dá pra vir sempre, né? Não, isso aí de vez em quando. E quando vinha era um sacrifício, tipo, acordar, pra acordar no outro dia e até... É, acordar e tem que trabalhar no outro dia. E aí já acorda com o ressaque, que tu vai, com excursão de ônibus, é uma zoeira dentro do ônibus, não consegue descansar. Toma uma coisinha. Toma gelada pra ir, gelada pra voltar, sempre na opção e no outro dia... E até o dia do jogo, às vezes tem que abdicar do dia do trabalho também, né? Porque só o deslocamento dessa galera que vem no interior é praticamente um dia. Porque, meu cara, cansa de ouvir histórias de gente de Uruguaiana, São Borja, Pelotas, esses lugares assim. Que é tipo assim, um dia de trabalho que eles deixam, ou de colégio, ou enfim, do que for. Até da família também. Da família, pra ir, pra assistir duas horas de jogo e mais tudo pra voltar, sabe? A função do jogo não é só as duas horas de futebol que a gente assiste aqui. Essa é a pior parte. Às vezes tu fica em função 12 horas, em função só das duas horas do jogo aqui. Daqui um pouco vai ter o Grenal no Beira-Rio, que o Grenal vai ser no sábado às sete. Só que, tipo assim, pra nós que moramos aqui na região metropolitana, eu sou de gravatil, o Chubal também. Mas também quem é de Porto Alegre. É tipo assim, umas quatro horas antes do jogo tu já tá na função, e umas quatro horas depois tu ainda vai tá na função. Então é praticamente o dia inteiro só praquilo. E pra quem vem do interior é duplica, né? Duplica isso aí, e é puxadão, é puxadão pra quem vem do interior. É desgastante. Então, ba, ô meu. E aí? E aí? Não é só, então a recuperação do pós-jogo é desgastante. É. É muito, é muito cansativo. Então, gurizada, vale, é, isso quer dizer, gurizada do interior. Vocês têm todo o respeito aí de todo mundo que mora aqui perto, porque a verdade é uma só, a arena só lota quando vocês vêm. Isso aí. Sempre lota, todos os jogos que a arena lota é porque o interior vem em peso, e é o seguinte. E participa legal. É muito do caralho isso, muito do caralho. É muito barbara ser gremista ali de gravata aí. A fuder é ser gremista de Frederico Westphalen. E aí, tudo bem? Tudo bem. Só um pouquinho, tá cheado. Foi aí? Não pode. Foi? Só um pouquinho. Ainda não. O que que faltou? Eu tô liberado, por favor. Só um pouquinho. Pode passar. Beleza. Oi, veidoria. Eu nunca tinha visto um bagulho desse. Caralho, meu. Somos, somos igreja, e essa noite, eu quero ver ganhar. Somos, somos igreja, e essa noite, eu quero ver ganhar. Somos, somos igreja, e essa noite, eu quero ver ganhar. Somos, somos igreja, e essa noite, eu quero ver ganhar. Somos, somos igreja, e essa noite, eu quero ver ganhar. Farol da divindade, foi o fim de setembro, o percursor da liberdade. Temos valor, constância, nessa ilha injusta guerra. Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Mas não basta, pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. O povo que não tem virtudes, acaba por ser escravo. Nós temos valor, constância, nessa ilha injusta guerra. Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Sul, 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 sul. Começou o Grêmio e Bahia, quarto final da Nova do Brasil, jogo de rica. Vamos! Vem, vim, vim, vim. Vamos tricolor, quermos a Copa. A banda tá louca e eu quero beber campeão. Eu vou te apoiar como em todos os anos Por te achar meu peso de você ganhar Vamos tricolor, queremos a copa A banda tá louca e eu quero te ver campeão Eu vou te apoiar como em todos os anos Por te achar meu peso de você ganhar Vamos tricolor, queremos a copa A banda tá louca e eu quero te ver campeão Eu vou te apoiar como em todos os anos Por te achar meu peso de você ganhar A vida por toda a vida da lei campeão Eu sou o tricolor, meu corpo alegre Eu tenho a minha alma azul celeste O grêmio é o sentimento, o testemunha A decoração A vida por toda a vida da lei campeão Eu sou o tricolor de Porto Alegre Eu tenho a minha alma azul celeste O grêmio é o sentimento, o testemunha A decoração A vida por toda a vida da lei campeão DALÉ 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 DAL Para te ver campeão, para te ver ganhar Vamos, vamos, te colou, hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão, para te ver ganhar Vamos, vamos, te colou, hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão, para te ver ganhar Tricolor, 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 Tricolor Tricolor, Tricolor, Tricolor Gremio, 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 Gremio La, 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 la Lala ya, lala ya, lala ya, lala ya, lala ya Tricolor, tricolor, tricolor Grêmio, 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 grêmio Lá, 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 lá Nicolô, 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 Nicolô Era colasso no Jean Pierre, meu Deus, na trave Minha loucura é minha vida Cuidadores, vamos descer Por essa copa eu te daria minha vida campeão Mas depois sempre vou estar Com os borrachos de viver Quem ganha Que na arena é o carnaval A banda Cricolô Que é quem segue sempre o refor Grêmio é alegria Minha loucura é minha vida Minha loucura é minha vida Libertadores, vamos vencer Por essa copa Por essa copa eu te daria minha vida campeão Por isso que não me ganha O refor, sempre vou estar Com os borrachos de Deus Caralho E na arena é o carnaval Havana, tricolos Quem te segue sempre o tempo Caralho! Prêmio! 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 Beira de poder! Champion football Everton Tomas Moreiro Eu falei Passou a perna Passou o banco na real Primeiro de poder Everton na bola campeão da Copa América no Brasil, fazendo gol na final, voltou, sofreu o pênalti e está ele na bola. Muito tenso nos pênaltis lá, no pênalti. Vamos aí, vamos lá. A câmera está acostumada a cair já, todo jogo ela cai. Grêmio, eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração. Grêmio, sabe, é o sentimento, e o que nós queremos é ser campeão. Grêmio, eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração. Acabou o primeiro tempo, 1 a 0, gol no Everton de pênalti. O que nós queremos é ser campeão. Então, dá-lhe aí, intervalo de jogo, inscritos do canal, apareceu aí. Mano, salve, viva da cidade. Salve, galera. Salve, a diferença. Aí, ó. Eu falei de vocês, não de vocês, mas de Frederico no começo do jogo, meu. Não, não nisso. Depois, vai ver no vídeo. Eu falei da curiosidade, Frederico. Tamo junto, é nóis. Somos grêmio, o clube mais compero. Somos campeões do mundo inteiro. Como os tricolores, para ganhar essa noite, temos que jogar pelas três cores. Às vezes, a noite é uma vez delinquente. Não entenderam que o Grêmio é pra gente. Perfeito, ensinaram a te seguir. A te seguir. Como os tricolores, para ganhar essa noite, temos que jogar pelas três cores. As tricolores, para ganhar essa noite, temos que jogar pelas três cores. Vamos! E o que é o destino da que seguir. Vamos! Vamos! A vitória, o que é feliz, vamos para ganhar. As novas do negro, o clube mais comelo. Somos campeões do mundo inteiro. Vamos tricolores, para ganhar essa noite, temos que jogar pelas três cores. A noite? Olha o Leão! Tricolores! Tricolores! Vamos, vamos, vamos tricolores! Vamos, vamos, tricolores! Tricolores, vamos! Tu és a vida, tu és a paixão, o sentimento vai além da razão. E não importa se perder ou ganhar, o tempo inteiro eu vou te apoiar. Vamos, grêmio, tu és a paixão, o sentimento vai além da razão. Tu és a vida, tu és a paixão, o sentimento vai além da razão. E não importa se perder ou ganhar, o tempo inteiro eu vou te apoiar. Vamos, grêmio! Tu és a vida, tu és a paixão, o sentimento vai além da razão. Não, 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 não. Não, 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 não. Que juiz filha da puta, velho. Vai tomar no cú, meu. Sempre apaixonei por ti. Alegria de ver o tricolor. Eu te sigo sempre aonde for. A sua gente já te demonstrou. Que coqueiro é o meu tricolor. E o chiqueiro queimado já ficou. Pela banda focado tricolor. Vamos Grêmio, me apaixonei por ti. Vamos Grêmio, sempre vai existir. Alegria de ver o tricolor. Eu te sigo sempre aonde for. A sua gente já te demonstrou. Que coqueiro é o meu tricolor. E o chiqueiro queimado já ficou. Pela banda focado tricolor. Dois minutos pra acabar o jogo. Vai acabar. Um a um. Vai acabar essa merda. Acabou. Um a um. Um a um. Um a um. Gol do Everton e gol do Bahia depois. Então é isso, gurizada. Grêmio e Bahia no jogo de ida da quarta final da Copa do Brasil. Terminou um a um. O Everton voltando da seleção guardou o nosso gol de pênalti. Grêmio tentou, tentou, tentou. No segundo tempo não conseguiu fazer o gol, né? Porque o empate do Bahia foi logo o primeiro lance do segundo tempo. Caralho, tá fechando a rosca ali. Mas é isso aí. Próximo jogo. Grêmio e Vasco no próximo sábado. Agradecer a Copa Continental do Brasil por estar aí conosco nessa. E tomara que na próxima quarta-feira o Grêmio consiga a classificação. Lá em Salvador, lá na Bahia. Um pouco frustrado, né? Porque não era esse o resultado que a gente gostaria de sair da arena hoje com o empate. Pelo menos uma vitória, podia ser até um 2 a 1 pelo contexto do jogo. Já ia estar de bom tamanho. Mas acabamos o jogo até com 10, né? Com a lesão do Viseu. Faz parte. Até o próximo vídeo. Dois últimos vídeos do canal aparecendo aqui do lado. Botão de inscreva-se aqui. Valeu, Copa Continental do Brasil. É nóis. Que a parceria perdure. Tamo junto. Falou. Siga a Lacatimba e até o próximo vídeo. Tchau.